Não chora, tá? Chora não. Já chega, bicho. Chora não, minha filha. Não chora, tá? Chora não. Ô, meu Deus, tá doendo a cabeça, tá, minha filha? Tchau. É, cansou. Olha, 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 olha. E, tocha de dois, irmão, tá gripada, tá, minha filha? Chora não, minha filha. Peraí, avó, tá? Não chora não. Que foi, meu amor, que foi? A vovó, foi? A vovó bateu, foi, meu filho? Foi, a vovó bateu? Olha o bico, aberto. Não cheira, né? Não chora não. Chora não, bebinha. Tá bom, minha filha. Que foi, meu amor, que foi? Não chora, mulher, já chega. Vem cá, vem, mamãe, anda. Não chora não, tá? Ô, meu Deus, que dor de cabeça, é, minha filha? Tá doendo, tá? Ô, Jesus, não chora não, meu filho. Não chora, papai. Vem cá, anda. Ô, meu Deus do céu.